Proprietários de veículos em Minas devem ficar atentos para o pagamento da taxa de renovação do licenciamento anual do veículo, que vence hoje. O imposto, no valor de R$ 39,36, deve ser pago por todos, independentemente do final da placa. O não pagamento da taxa ou a quitação com atraso gera multa de 0,15% ao dia, até o 30º dia. A partir do 31º dia, a multa passa a ser de 9% e pode chegar até 12%. Em todos os casos, são calculados ainda juros pela taxa referência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, a Selic. O governo de Minas espera arrecadar com a taxa de licenciamento R$ 430 milhões. O CRLV é o documento que atesta a regularidade do veículo para que o motorista possa trafegar.